E aí galera, beleza? Trazendo aqui mais uma notícia aqui do Spin Dash de notícias, rapidão aí pra vocês, saiu o emoji do Sonic, isso mesmo, saíram emojis do Sonic, saíram tanto em japonês quanto em inglês e saíram pra uma loja de aplicativos específica de emojis, né? Eu não sei se vão estar disponíveis pro Brasil e nem sei se vai estar disponível pro Facebook ou pro algum outro aplicativo aí que a gente tem mais costume de usar, como Telegram e WhatsApp, né? Mas só pelo fato de terem lançado eu já estou bem contente e feliz, né? Porque tem umas imagens clássicas, né? E de acordo com o Takashi Sizuka, que é o produtor aí da Sonic Team, Takashi Sizuka, peraí, será que é esse o nome dele mesmo? Eu falei certo, peraí, foi um falo besteira aqui, peraí se eu conferir aqui, produção dá uma força aí, Takashi I, com dois I, Zuka, é, Takashi I, Zuka, né? Esse aí mesmo, é, que é o produtor aí do, com dois I, tá? Não sei como é que fala com dois I, I, Zuka, enfim, é, ele é o produtor aí da, da Sonic Team, ele disponibilizou aí a versão em inglês lá no Facebook dele, uma, uma imagem aí e falou que vai ter efeito sonoro também, né? Efeito sonoro clássico. Se vai ser isso mesmo ou não, vamos, é, vamos ter que dar uma olhada em mais pistas, né? Mas tá aí o que vocês acharam dos emojis, acharam eles bonitinhos, vocês vão querer usar aí no aplicativo de vocês, né? Comentem aí nos comentários, que daqui a pouco eu vou trazer mais notícias supersônicas, porque a Sega só tá mandando notícia um atrás da outra. É o Sega Forever, é, é, novidade do Sonic Mania, do Sonic Force, emoji, parceria com Puyo Puyo, novo papel de parede, nossa, a Sega tá, gotta go fast das notícias, né? Então fique ligado aí, que daqui a pouco vai ser mais notícias aí pra vocês aí sobre a Sega, beleza? Até a próxima aí, tchau!